Música Bom, agora a gente está na frente da casa do segundo finalista Que é o Gibeon Freire de Alencar Filho aqui na Messejana A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele e da casa dele, vamos lá Oi, é da casa do Gibeon Freire de Alencar Filho, tudo bom? Qual é o nome da senhora? Edva Edva, queria dizer que a senhora está participando do Faça a Sua Parte da TV Diário Música Meu sonho é reformar essa casa faz 25 anos, mas também pelo meu esposo Ele disse que aqui está a raízes dele, que foi dos pais dele Depois que os pais dele morreram, ele nunca saiu daqui E aqui estou com ele há 25 anos, tenho meu filho de 13 anos E eu gostaria de realizar tanto o meu sonho como o dele, principalmente dele, né? Para reformar a casa Por isso que eu queria realizar esse sonho Está caindo a casa Já foi uma parte que já foi derrubada porque devido à chuva E se houver outro inverno, ela não vai aguentar E eu não sei como é que vai ser Sou dona de casa, meu filho estuda E o meu esposo trabalha de sinalização viajando Eu me preocupo muito porque o serviço dele também é um pouco perigoso Porque ninguém também respeita no trânsito Aí eu fico preocupada E quando ele chega, ele passa de 15 a um mês Fora, viajando E quando ele chega, não tem o conforto que ele merece, né? Porque nós dormimos na sala Aí ninguém tem o conforto Meu filho não tem, ele não tem Aí por isso que eu pedi o meu filho para escrever essa carta Para realizar o sonho O meu e o dele também, né? De reformar a casa Porque ninguém não tem condições O que ele ganha não dá Só dá para a gente se manter mesmo Eu não quero luxo em grande casa Eu só quero uma casa simples para ser luxuosa, não Para a gente viver tranquilo, entendeu? Sem preocupação Só isso que eu peço Que eu gostaria de ganhar Desde o começo, desde quando eu estudei no meu primeiro colégio Eu já vi alguns amiguinhos meus indo pela casa dos outros brincar Essas coisas Aí eu entrei em outra escola Tinha trabalhos Eu queria trazer meus amigos para cá Só que Para ser sincero, eu tinha vergonha Eu tenho vergonha na minha casa Eu tenho uma vergonha tremenda Já viram amigos meus aqui Já viram amigos que eu trabalho Mas Eu agia normal Mas por dentro eu me sentia com uma vergonha tremenda Como se Pensassem Eu achava que eles pensassem Que sim Putz Esse cara não tem condições de nada É um completo pobre Eu pensava que eles Achavam isso de mim Eu ainda penso Só que eu só quero Como minha mãe disse Eu não quero uma coisa assim Com o urso Para ficar chamando a atenção Só quero uma casa Que dê para a gente morar Com segurança Que dê para me trazer meus amigos aqui Essas coisas assim Eu peço que Quem estiver assistindo Vote em mim Porque eu preciso muito Eu desejo realizar esse meu sonho De reformar minha casa Que vai Faz 25 anos Que eu luto E não consigo Só depende de vocês Vote em mim Ter essa compaixão Eu tenho fé em Deus Como eu tive fé De mandar essa carta E ser sorteada Para ser filmada Também vou ter fé Que eu vou ganhar Essa Reforma da minha casa É só isso que eu lhe peço Que todo mundo Vote em mim É só isso que eu lhe peço 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 É só isso que eu lhe peço